Nesse vídeo, eu vou fazer uma contextualização do método gráfico de Ponchon-Savarit. Vou iniciar abordando as características do método e o equacionamento a ser considerado apenas para a sessão de retificação. Diferente do método de Mec-Ebtil, no método de Ponchon-Savarit são consideradas as entalpias das correntes. Com isso, o número de estágios pode ser estimado mesmo para misturas líquidas com desvios de idealidade consideráveis. Ao considerar as entalpias, considera-se os efeitos da temperatura em cada estágio, o que não ocorre no método de Mec-Ebtil, já que são consideradas apenas as composições do líquido e do vapor. Vale lembrar também que no método de Mec-Ebtil, considera-se que as vazões molares em cada prato sejam constantes em cada seção da coluna. Por esse motivo, as linhas de operação da retificação e do esgotamento serão lineares, aqui no gráfico representadas pelas linhas azuis tracejadas. Porém, essa consideração é válida apenas para misturas próximas da idealidade, como, por exemplo, a mistura benzeno-tolueno. Nas misturas não ideais, iremos notar uma variação nas vazões molares estágio a estágio, e, por isso, as linhas de operação da retificação e do esgotamento serão curvas, aqui no gráfico representadas por essas linhas pretas, curvas. Acontece que, quando temos misturas próximas da idealidade, o método de Ponchon-Savarit se aproxima do método de Mec-Ebtil. As linhas curvas tendem a se aproximar de uma reta e, com isso, os erros gerados pelas considerações feitas no método de Mec-Ebtil serão desprezíveis. Para aplicar o método de Ponchon-Savarit, inevitavelmente precisaremos realizar um balanço global de energia, dado aqui pela equação 44, em que são consideradas as taxas de transferência de calor no condensador e no ebulidor da coluna . A equação 44 pode ser rearranjada, de modo que teremos dois termos importantes. Chamaremos esse primeiro termo entre parênteses de HD' e o segundo termo de HW'. Esses termos representarão o que chamaremos de entalpias ajustadas para o destilado e para o produto de fundo, respectivamente. Agora, podemos reescrever a equação 45 em termos de entalpias ajustadas, conforme apresenta a equação 46. Se considerarmos um diagrama entalpia-composição, os pontos representativos das correntes F, D e W estarão unidos por uma linha reta. Observe que ΔW é uma representação do ponto W e ΔD uma representação do ponto D com as suas respectivas entalpias ajustadas, HW' e HD', respectivamente. No diagrama entalpia-composição, o ponto ΔW é localizado pela composição XW, com a sua entalpia ajustada HW', enquanto que o ponto ΔD se localiza em XD e entalpia HD'. Em tese, é como se esses fossem pontos virtuais de W e de D, com as mesmas composições, porém, considerando o calor removido pelo condensador ou o calor cedido pelo ebulidor. Se, por exemplo, tivéssemos o destilado como um vapor saturado, o ponto D estaria sobre a linha de ponto de orvalho, com a mesma composição de ΔD. Ele estaria aqui. Essa diferença de entalpia é exatamente Q.C dividido por D da equação 45, e o mesmo poderia ser feito para analisar o ponto virtual ΔW. A localização de W depende da condição com que esse produto se encontra ao sair do ebulidor. Normalmente, sai na condição de líquido saturado. E, se esse fosse o caso, o ponto W estaria sobre a linha de ponto de bolha. Ou seja, o ponto ΔW terá a mesma composição de W, porém, estará com a entalpia ajustada HW'. Como W terá a mesma composição de ΔW, o ponto W estaria aqui, nessa localização. A diferença entre W e ΔW é exatamente menos Q.E dividido por W. conforme foi mostrado na equação 45. Analisando apenas a seção de retificação, se considerarmos o condensador como o volume de controle, e que o refluxo que retorna para a coluna tem a mesma composição do destilado, o que é totalmente factível, ao realizarmos um balanço de massa e de energia nesse volume de controle, chegaremos à equação 3, já definida anteriormente lá no início da aula de destilação, e à equação 47 e 48. Substituindo V₁ da equação 48 por LR mais D da equação 3, e considerando a definição de razão de refluxo, em que R é igual a LR sobre D, além da definição de entalpia ajustada para o destilado HD', que vimos no slide anterior, obtemos uma nova expressão para a razão de refluxo, que é a equação 49. Agora, em termos de entalpia ajustada, HD', e não mais em termos de vazões molares, como é feito no método de Mach e Chile. Observe que, quando tivermos um condensador total, no ponto V₁, encontraremos composições e entalpias iguais para o refluxo e para o destilado. Porém, para condensador parcial, as composições e entalpias serão diferentes, já que o condensador parcial atuaria como um estágio de equilíbrio. Considerando o volume de controle 3, que engloba o condensador e o primeiro prato da coluna, o balanço de energia é dado pela equação 50. Essa equação pode ser rearranjada em termos de entalpia ajustada, onde obtemos a equação 51. Fazendo a mesma análise, porém considerando o segundo prato, iremos obter a equação 53. Observe que fizemos a análise apenas para os dois primeiros pratos da coluna, e as equações 51 e 53 mostram uma repetição do termo que contém o produto dHd'. Ou seja, se refizermos a análise considerando qualquer prato da seção de retificação, teremos a repetição desse termo. Com isso, podemos definir uma expressão geral para o balanço de energia na seção de retificação, dado aqui pela equação 54. Ela representará a análise considerando o volume de controle 5, que engloba o condensador e um prato N-1 qualquer da seção de retificação. Cada um desses termos pode ser representado por um ponto no diagrama entalpia-composição, e estarão unidos por uma reta. Como dentro da coluna as correntes operam na condição de saturação, Vn será um vapor saturado, e por isso seu ponto estará representado aqui sobre a linha de ponto de orvalho. Da mesma forma que a corrente Ln-1 será um líquido saturado, e por isso seu ponto estará sobre a linha de ponto de bolha. 5. 10. 15. O que é isso?